Música Olá, no mês de setembro será realizada a oitava edição da Primavera dos Museus, uma oportunidade para conhecer um pouco da cultura brasileira e debater temas da atualidade. No NBR Entrevista vamos conversar com o Ângelo Oswaldo, ele é presidente do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Olá Carla, uma satisfação estar aqui com você outra vez. A gente observa ao visitar países da Europa, por exemplo, que as pessoas lá gostam muito de visitar museus. Como é que é aqui no Brasil? O brasileiro gosta, tem esse hábito de visitar museus? O brasileiro ouvia dizer que os museus eram muito visitados no exterior, mas hoje nós já temos exemplos magníficos, tanto assim que o Brasil figura entre os dez museus mais visitados do mundo a cada ano no levantamento da Art Newspaper, uma revista de Londres voltada para o comportamento dos museus em todo o planeta. Nós estamos bem nesse mapa e um dos museus mais visitados tem sido exatamente o Museu Nacional de Brasília. Além disso, o Museu de Petrópolis está entre os mais visitados e o Centro Cultural Banco do Brasil, com suas grandes exposições, também está no meio daqueles que recebem o maior fluxo de visitantes, de espectadores. Assim, nós estamos indo mais a museus no Brasil. Hoje nós temos 3.300 museus em funcionamento nos 27 estados da Federação Brasileira. É um número relativamente grande e relativamente pequeno. Esses museus, 3.300, estão apenas nos 20% de 5.600 municípios. Assim, nós podemos ainda povoar os municípios brasileiros de museus. Há espaço para muito museu, vocação para museus, porque o nosso acervo de ciências, de arte, de história, de memória é muito rico. E os museus hoje não são apenas os museus tradicionalmente vistos como tal, mas temos também pontos de memória, museus organizados por comunidades, por bairros, por povoações, grupos étnicos. São museus fantásticos que nascem de um desejo de memória, de uma organização social voltada para a cultura e para a memória. Agora, quem é que visita esses museus? Vocês já fizeram o perfil desses visitantes? São estudantes, enfim, são turistas que viajam de uma região para a outra? Na Copa das Confederações, nós tínhamos um levantamento muito interessante. 50% dos turistas que vieram ao Brasil para a Copa das Confederações tiveram como segunda opção, depois dos estádios, os museus brasileiros. Os turistas vão sempre a museus, por toda parte, as escolas também, porque museu sem programa educativo não é museu. A educação faz parte da ação museológica, todo museu tem que prever esse trabalho com os estudantes, com os jovens, sobretudo porque o museu, ele é um mestre também. Ele tem que estar comprometido com a educação, como tem que estar comprometido com a sua função social, de promover a cidadania, a inclusão social, a participação social. O museu é, assim, um centro de cultura, de cidadania, de educação e de função social. E nós temos visto que cresce muito o número de visitantes no país inteiro. O museu, ele dá uma vida nova a uma cidade. O museu acaba interferindo até na vida econômica da cidade, porque o artesanato é beneficiado por isso, o turismo, os restaurantes, as lojas, o entorno de um museu, acaba sendo revitalizado pela presença dinâmica desse grande instrumento de ação cultural e de ação cidadã, que é o museu. Agora, o museu não é só viagem ao passado, né? Vai além disso. O museu era visto sempre até como um depósito de coisas inúteis, de velharias. Esse era o estigma dos museus. Mas hoje, no mundo contemporâneo, o museu ganhou um novo protagonismo. O museu tem um papel completamente renovado na atualidade sociocultural, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O museu está na vanguarda. O museu é um local propício, privilegiado para os acontecimentos culturais. Nós vemos todo tipo de exposição temporária, de iniciativas que ocorrem no campo dos museus, e isso trouxe um dinamismo muito grande e um interesse ampliado. Então, o museu cumpre um papel completamente diferente. Ele não se fecha guardando bens, itens culturais, memórias. Ele se abre para acolher toda a sociedade e está em interação. Ele interfere na vida sociocultural. Nós vemos o museu nessa linha e é nesse sentido que o IBRAN, o Instituto Brasileiro de Museus, trabalha exatamente para impulsionar a ação desses museus em todos os estados. Nós temos também sistemas estaduais e municipais de museus, coordenadorias nas secretarias estaduais de cultura, nos municípios. Por toda parte, nós vemos hoje um despertar. E as associações de amigos que reúnem pessoas que querem colaborar, querem participar voluntariamente com o dinamismo dos museus, e os patronos, aqueles que vêm colaborar, trazendo recursos para a multiplicação das tarefas. Vamos falar da Primavera dos Museus. Qual é o objetivo dessa iniciativa? A Primavera dos Museus é uma iniciativa muito importante. Ela vai acontecer pela oitava vez no Brasil, em todos os estados. Nós temos esse convite, esse chamamento aos museus brasileiros para que venham participar conosco da Primavera dos Museus. No primeiro semestre, em torno do dia 18 de maio, que é o Dia Internacional dos Museus, nós organizamos a Semana Nacional de Museus. Este ano foi a décima segunda. Durante uma semana, nós fazemos aquilo que muitos países fazem num dia só. No Dia Internacional dos Museus, 18 de maio, há ações ligadas aos museus, museus de portas abertas. Nós aqui fazemos durante uma semana. E repetimos isso na metade do segundo semestre, com a Primavera dos Museus, oitava edição. É uma maneira de movimentar o campo museal, de trazer as pessoas para os museus e de levar os museus também à sociedade e aos cidadãos. Então, nós temos este ano a oitava Primavera dos Museus, com um tema muito sugestivo, museus criativos. Como um museu deve inovar? Como ele deve se preparar para dialogar com o seu visitante, para envolver a sociedade, para atrair mais visitantes, para formar o seu público cativo, para sempre estar seduzindo novos visitantes. O museu criativo é aquele que está sintonizado com as inovações tecnológicas. O museu não é apenas uma peça. Ele busca novas linguagens. Olha o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, por exemplo, que está todo montado sobre um aparato tecnológico fascinante, que atrai bastante, sobretudo o público jovem, que vai conhecê-lo e vai descobrir todo o fascínio da língua portuguesa. E assim nós temos diversos outros museus. O museu que se projeta para Brasília, o Museu Afro-Brasileiro, deverá ser também um museu nessa linha de grande inovação tecnológica. O que mudou desde a primeira edição? Vocês têm observado que aumentou a participação de museus e também de visitantes? Há uma movimentação, em primeiro lugar, muito grande das equipes que trabalham nos museus. O que nós notamos também é que há um aprimoramento da formação dos museólogos. Hoje nós temos 15 cursos superiores de museologia no Brasil. E profissionais de outras áreas, pessoas formadas em história, em arquitetura, vêm também trazer a sua contribuição para o campo dos museus. E há os museógrafos e museólogos que debatem, discutem projetos, ações, como desenvolver os arte-educadores que trabalham no monitoramento educativo dos museus. Trazem também contribuições e cada ano o museu procura ser diferente do ano anterior. Cada edição traz novas tendências, novas ideias. E isso enriquece muito todos aqueles que trabalham nos museus. E é claro que isso faz a maravilha para todos que vêm participar, que vêm frequentar os museus nesse período. Cresce bastante a visitação. Nós temos esses indicadores de uma visitação muito intensa, tanto na Semana Nacional de Museus, em maio, quanto na Primavera de Museus. E esse tema, museus criativos, nós vamos também levá-lo ao Fórum Nacional de Museus. O sexto Fórum, ele é Bienal, o sexto Fórum Nacional de Museus, que vai acontecer pela primeira vez na região norte. Vai acontecer em novembro, na cidade de Belém, capital do Pará. Já há uma expectativa de público para a oitava Primavera dos museus? Nós pensamos que cerca de mil pessoas devem participar, estava dizendo do Fórum. Do Fórum estamos esperando cerca de mil pessoas. Mas na Primavera dos museus é um número ainda incalculável, porque nós acreditamos que cerca de mil e quinhentos museus vão se inscrever, estarão inscritos para a Primavera dos museus e vão apresentar alguma atividade a mais. É essa atividade extra que prepara uma exposição temporária, uma apresentação de teatro, a projeção de um filme, um ciclo de debates, um seminário, alguma coisa especial acontece durante essa Primavera. E com esse título, então, esse tema de museus criativos, nós temos a certeza de que vamos ter aí um show de criatividade, de inovação, de surpresa, para encantar os espectadores dos museus brasileiros. Bom, para a gente entender melhor o cenário atual aqui no Brasil, como é que o setor está organizado hoje? O setor está bastante organizado. Nós temos o Estatuto de Museus, que é uma lei de 2009. Tivemos o decreto regulamentador desse estatuto em 2013. O IBRAN também foi criado em 2009. É recente, mas ele já articula uma política nacional de museus, envolvendo esses 3.300 museus do Brasil. O IBRAN não se volta apenas para os museus federais, mas para todos os museus existentes do país. E nós temos diversos programas para orientar a gestão de riscos. Administrar um museu é gerir riscos, porque há toda sorte de risco em cima de um museu. O museu tem que ter muito cuidado com ele para proteger o seu acervo, para organizar a visitação, a conservação dos seus bens. É fundamental que nós tenhamos um bom programa, bem planejado, da gestão de riscos. Depois os programas educativos, os programas de restauro, os programas de captação de recursos. Há uma série de programas que são estabelecidos no mundo dos museus e nós sempre estamos buscando aprimorá-los com programas especiais, com apoio aos estados e aos municípios, às universidades que têm cursos de museus. Há um intercâmbio internacional também. O Brasil tem a presidência do programa Ibermuseus, que envolve 22 países ibero-americanos, Portugal e Espanha, na Península Ibérica, e 20 países latino-americanos. Nós presidimos esse programa até o ano que vem. São três anos de presidência do Brasil e estamos conseguindo estimular cada vez mais a participação dos museus ibero-americanos no campo cultural. Nós vamos ter também, em outubro, um fórum ibero-americano de museus que vai se realizar em Lisboa. O do ano passado foi em Barranquilha, na Colômbia, e este ano vai ser em Portugal. Os museus do nosso campo ibero-americano também se associaram, somam esforços, e nós temos um grande intercâmbio internacional. Estamos sempre discutindo a questão dos museus com diversos países. No ano passado, tivemos, no Rio de Janeiro, o encontro, o congresso mundial de museus, com 2 mil profissionais de museus do mundo inteiro reunidos no Rio de Janeiro. Então, é um momento realmente efervescente, é um momento produtivo, um momento em que os museus se transformam, se aprimoram, são novos agentes da vida sociocultural e eu vejo o Brasil preparado para isso. É claro que precisamos mais recursos, precisamos investimento, precisamos de apoio da sociedade, precisamos sensibilizar todo o aparelho que será acionado para sustentar esse processo, mas estamos no caminho certo, um caminho cheio de estímulo e de incentivo para quem vem viver a vida dos museus. Eu agradeço muito a sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Carla. Eu agradeço a você e quero convidar a todos os espectadores para que venham participar da nossa Primavera dos Museus, visitando os museus brasileiros nesse período de 22 a 28 de setembro em todo o país. Está certo. Mais uma vez, muito obrigada. Outras informações, então, no site do Ibram. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.